A agricultura orgânica é muito mais um processo de observação e integração com a natureza para se integrar utilizando os recursos naturais de forma consciente, coerente, não agressiva, não invasiva, como era feito antigamente, a gente costuma muito falar das coisas graça divina, você planta e inacreditavelmente aquilo se torna frondoso, é mágico, é incrível ver esse processo acontecer, a semente se desdobrar num raminho que daí cresce para uma plantinha, para uma planta grande que dá novos frutos, novos sementes num ciclo eterno, sem fim, de doação, recomposição, doação, reinvenção, acho que a natureza tem muito a nos revelar. Aqui a gente está no meio de um milharal que já cumpriu o seu papel, o milho está secando, mas em contrapartida o feijão fava usou ele de apoio durante esse tempo, e numa contribuição, né, fornecendo nitrogênio no solo. Na agricultura orgânica a gente reproduz a natureza como ela é, aliás, a gente cuida da natureza como ela é. Aqui tudo é harmônico, um ajudando o outro, e fortalecendo a cultura nessa ajuda mútua. É assim que a natureza faz, é assim que a gente cuida e faz também. O processo de colheita do feijão é completamente manual. Primeiro tem que esperar a bainha secar bem, para poder ficar mais fácil de arrancá-la do solo. Depois disso ele fica num varal, secando por mais um bom tempo, deixa aquela casca dele murchar, murchar, secar bem, ficar bem crocante. Esse processo de secagem leva mais em torno de uns sete dias, num varal. Depois disso a gente estica uma lona bem grande, coloca toda uma proteção em volta, coloca todas as bainhas do feijão espalhadas, deixa elas no sol secar mais um pouco, para ficar bem, bem sequinha, e aí começa a extração do grão de dentro da bainha. Depois de batido o feijão a gente retira essas cascas secas, deixa só, vai ficar só o feijão lá em cima da lona, a gente bem varre todo o feijão com vassoura de feita de piaçava de mato, e aí começa o processo de limpeza do feijão. Primeiro ele passa na peneira, para sair a primeira etapa dos galinhos, folha, tudo que fica ali, grãozinho de terra, e essa é a primeira etapa feita com a peneira. Depois vem a cata manual, que aí é realmente ir catando os grãozinhos um a um, e separando ali qualquer coisa que precise ser retirada. Marcos, fala um pouco da sua experiência com a terra. A terra é um berço, onde a semente se multiplica, onde tudo cresce, onde a plantação surge, a casa sobe, a terra é o chão firme que dá a base para que tudo isso aconteça. Na terra tudo é fartura, tudo é prosperidade, a terra é mãe, a terra traz o alimento, mantém o homem em pé. Uma semente gera tantos frutos na terra, ela precisa da terra para gerar esses frutos. Um feijão gera milhares de outros, a partir de uma semente. De um feijão que gera milhares de bainhas, milhares de feijão, que vai para o prato, que vai para a mesa de todo cidadão. É a terra que a gente trabalha, que a gente cuida e que a gente vive para cuidar dela. e não é pra cima. Obrigado.